A contabilidade é um sistema destinado a oferecer informações aos usuários para tomada de decisão. Uma dessas decisões a serem tomadas diz respeito à dívida da empresa. Para isso, aquele que toma decisões relacionadas à empresa irá analisar as informações que ele encontra no balanço patrimonial e, em especial, no passivo. Ele irá tomar decisões relacionadas a contratar ou não novas dívidas, o quanto essas dívidas influenciam na rentabilidade, no lucro líquido, se ele vai trocar dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo e por aí vai. Um indicador bastante usado na análise da dívida é a participação de recursos de terceiros, que é calculada a partir da soma do passivo circulante com realizável a longo prazo, dividido pelo ativo total. Isso indica a participação do capital de terceiros no ativo total da empresa. Outra consideração a ser analisada é a quantidade da dívida em comparação à qualidade dessa dívida. Vejamos um exemplo. Uma empresa com passivo circulante de R$ 10 mil, exigível a longo prazo de R$ 35 mil, patrimônio líquido de R$ 30 mil e um total de passivo, portanto, de R$ 75 mil. A quantidade de dívida, um outro indicador, é obtida através do capital de terceiros, que é a soma do circulante com exigível a longo prazo, pelo passivo. Essa empresa possui 60% de dívida, portanto, se somou o circulante com exigível a longo prazo e se dividiu pelo passivo total. Uma outra questão a se analisar é a qualidade dessa dívida, que é a divisão do passivo circulante pelo capital de terceiros. No caso dessa empresa, apenas 22% são de dívidas de curto prazo, que foi calculada através da divisão do passivo circulante pela soma do passivo circulante com o passivo exigível a longo prazo. Trocando a situação, invertendo a situação, colocando o passivo circulante de R$ 35 mil, no exemplo anterior, ele era de R$ 10 mil, a longo prazo era de R$ 35 mil. Agora, o curto prazo, o circulante, tem esse valor de R$ 35 mil. A qualidade de dívida já piorou bastante, porque a maior parte dessa dívida vence no curto prazo. Para isso, a empresa deverá analisar a sua situação financeira. Isso diz respeito à sua capacidade de liquidez, de arcar com dívidas no curto prazo. Vejamos um exemplo em que o ativo circulante é de R$ 25 mil e o passivo circulante de R$ 10 mil. Portanto, o ativo circulante é maior do que as obrigações de curto prazo, que estão no passivo circulante. Essa é uma situação adequada? A empresa não terá dificuldades de arcar com as suas obrigações. Agora, vamos inverter essa situação, em que o ativo circulante é menor do que as obrigações de curto prazo. Nesse caso, a empresa terá dificuldade, porque ela não tem valores disponíveis para arcar com as obrigações de curto prazo. É uma situação inadequada. A empresa terá de contratar um empréstimo ou se desfazer de algum ativo para arcar com as obrigações de curto prazo.